Ok, isso é um pistão de fusca, né? É de fusca, então o José Fernandes vai adorar. Mais de 30 anos direto de uso no mesmo pistão desse aí que eu vou virar. Sim. A gente vai dar uma limpeza ali, tá bem, bem, bastante carvão. Deixa eu mostrar de perto. Muito crua de carvão, entendeu? Vamos ver o tempo que a gente vai levar pra poder tirar esse carro dali. Certo. Vamos lá.